Convido ao palco o nosso palestrante, que é mestre em História Econômica e doutor em Ciência Política pela USP, pós-doutor na área de Economia do Trabalho pela University of London e pela Warwick University, e também editor da revista de carreiras e pessoas e jornalista com experiência nas áreas de mercado de trabalho, economia e relações internacionais, o senhor Leonardo Trevisão. Para moderar a palestra, contamos com a presença do senhor Luiz Pacheco, que é bacharel em Administração de Empresas em Economia e mestre em Políticas Públicas em Ciência e Tecnologia. exerceu diversos cargos de direção em empresas do setor privado. Na área pública, foi presidente da CDHU, subprefeito de Santana Tocuruvi e presidente do metrô. Atualmente, é subsecretário de gestão na Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de São Paulo, a quem eu passo a palavra neste momento. Bom, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Queria agradecer aqui a presença do professor doutor Leonardo Trevisão. Um assunto bastante palpitante. Nós chegamos de manhã hoje na palestra magna, um trabalho apresentado pela GV. E eu acho que isso aqui é uma bela continuidade do trabalho que foi apresentado. Eu, antes de passar a palavra para o professor, primeiro é o seguinte, as perguntas que vocês quiserem fazer depois do final, por favor, anotem o e-mail, o nome do e-mail, porque se nós não conseguimos responder, vou passar para o professor, depois a gente consegue responder diretamente no e-mail de cada um. Acho que vai ser colocado também no site, mas a gente poderia responder diretamente para cada um de vocês. Antes de passar a palavra para o professor, eu queria só fazer uma pequena, até para poder dar aqui uma contribuição, mais um fato nessa questão da perspectiva sobre a carreira e o trabalho público para os próximos anos. A gente, lá no início dos anos 70, é quando a gente iniciou a vida profissional, na verdade eu iniciei antes disso, mas já no início dos 70, trabalhei numa multinacional, em que a gente, farmacêutica, onde nós tínhamos um computador, e muita gente aqui, provavelmente a maior parte deles não conhece, se chamava IBM barra 3, que era um computador que trabalhava com um cartão perfurado. E era uma empresa multinacional, era uma empresa muito organizada, e ele tinha lá um sistema, era uma fábrica, tinha lá um sistema de correio interno, cada sala, cada departamento tinha lá na sua porta um escaninho, onde eram colocadas correspondências internas, não era processo como nós temos na área pública, mas eram memorandos, eram comunicações internas, enfim, documentos de comunicação interna, e quatro vezes por dia tinha um sistema de BOIS interno, de correio, que passava, retirava e fazia distribuição. Então era a forma como nós nos comunicávamos naquele tempo. Na semana passada, agora como secretário de gestão, eu pedi que fosse trocado o meu computador, porque, provavelmente, a resposta que ele dá para a gente responder um e-mail, quando você quer fazer, é uma fração de segundo, além daquilo que a gente tem paciência de esperar e que o cliente do outro lado também tem paciência de esperar. Então isso dá uma boa noção para a gente de como é que nós evoluímos nesses 40 anos, o que virá para frente com as novas tecnologias e com todas as redes sociais que fazem com que nós tenhamos que dar as respostas a cada segundo. Então, e na linha, isso na linha mais do que espera para a gente como desafio para a frente. Na linha mais como carreira, queria também só pincelar algumas coisas, quatro itens aqui, questões que vão impactar muito, na minha opinião, na questão das carreiras, que é a questão da tecnologia, essas próprias tecnologias estão modificando tanto a forma de ofertar, eu acabei de dizer, e a forma que nós demandamos serviços e bens. Outra coisa é que as novas gerações que vêm por aí não querem esperar 20 anos para atingir o topo de carreira, nem esperar a sua própria candidatura para ser feliz. Eles querem desfrutar a vida e querem ser recompensados, como nós vimos de manhã, a meritocracia, que era, de alguma maneira, ser recompensados por aquilo que eles entregaram. As empresas, em geral, estão muito atrasadas na sua revisão das empresas privadas e, mais ainda, a área pública, nas suas relações estruturais internas, especialmente nas estruturas hierárquicas. e essa relação, como também já foi dito na reunião da manhã, ela não é mais uma relação hierárquica, ela tem muito mais uma relação de colaboração. Então, eu só queria fazer essas pequenas considerações, vou passar a palavra para o professor Leonardo e, no final, nós vamos responder as perguntas. Professor. Bom, boa tarde a todos. Eu, primeiro, gostaria de agradecer, vocês vão me pedir a gentileza do convite, cuidando a figura do senhor secretário e da secretaria de gestão para abrir essa oportunidade de um diálogo entre a universidade e a gestão pública. Eu sou uma pessoa absolutamente informal, vocês podem perguntar o que quiserem e eu não consigo muito, porque eu sou professor em período integral, não consigo muito trabalhar sentado, ficar sentado. Então, eu vou trabalhar aqui e eu só espero não cair desse negócio, porque eu começo todo calmo, mas, dali a pouco, eu vou acelerando e eu só espero, já derrubei muita coisa pela vida, assim, de cara, espero não cair daqui. Meus amigos, eu tenho uma primeira observação sobre esse que eu gostaria, que eu gostaria de comentar com vocês. Nós estamos em uma época de mudança, todo mundo mais ou menos sabe disso, mas eu tenho uma característica, um ponto que eu acho que eu gostaria de destacar. Eu não concordo muito quando nós damos uma especificidade, quando nós isolamos o setor público. Nós hoje, quando olhamos para o setor público, nós temos uma ideia de alguma coisa isolada da restante da sociedade, e isso eu acho que é uma atitude muito incorreta. O setor público, ele tem suas especificidades, tem sim, como tem especificidade, os outros, a diferença entre os demais setores, seja o agronegócio, diferente da indústria de transformação, que é indiferente de serviço, tem diferenças, mas todos eles guardam uma mesma relação de receber inputs, de receber pressão, de receber reflexos daquilo que acontece na sociedade. Por essa razão, eu não costumo isolar muito o setor público, eu sou contrário a isso. Eu acho que o setor público, de certa forma, isso fica muito claro quando nós olhamos a composição do PIB. Nós olhamos a composição do PIB, o setor público tem a sua colaboração, tanto quanto os outros, e, de alguma forma, é um elitismo nós forçarmos um pouco esse isolamento. Nós vamos discutir um pouco esse elitismo, quando nós olharmos um pouco para o sentido que tem o Estado. Eu acho que, quando eu olho para a composição do PIB, o sentido que tem o Estado deixa bem claro isso que nós estamos querendo dizer. O Estado recebe, tanto quanto, desculpe, Estado, setor público, recebe, tanto quanto, qualquer outro setor da sociedade, ele recebe pressões, e ele é tão rápido ou tão devagar quanto qualquer outro setor da sociedade, para receber essas pressões. Por essa razão, eu sou um pouco, vamos dizer assim, resistente à ideia de isolar setor público. Se nós entendemos que setor público recebe pressões da sociedade, do que é que, efetivamente, nós estamos falando? Então, deixa eu ver se eu me dou bem aqui com essa... Isso aí. Funcionou. Então, vamos lá. Do que nós estamos falando? Essa luz é forte, eu vou mudar de lado. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do tamanho que tem o setor público na forma que nós estamos vendo aí. Os dados são de 2013 e são os mais recentes que nós temos disponíveis. Eu vou procurar o mais possível das fontes daquilo que eu vou afirmando. Se vocês abrirem o IBGE, no IBGE, esses dados ainda não estão completamente tabulados. A matéria que saiu no valor que eu tenho a data aqui é melhor que se eu tiver mais dados. O que é que isso mostra? Que a administração pública, ela representa 0,4% só das empresas, mas ela absorve aproximadamente 20% do pessoal ocupado. Em outras palavras, nós estamos falando de um setor que é responsável por praticamente um quinto da PEP, um quinto da população economicamente ativa e representa, quando a gente olha aí, quase um terço da massa salarial. Quando eu brinquei com vocês, quando eu disse a vocês que eu não concordava em considerar o elitismo isolar o setor público, é por essa razão. De alguma forma, não sei se isso aqui... Ah, não. Eu fiz a PEP errada. Você consegue fazer esse troço e mudar para o lugar certo? Quando a gente olha para essa ideia que está aqui, a gente observa que o setor público, ele é responsável por um quinto da PEP, que eu estava dizendo, e paga um terço do salário. E eu estava dizendo que era, de fato, uma sensação de elitismo desprezar um setor com esse tamanho. Nesses dados que estão aí, eu estava procurando aquele vermelhinho para apontar, mas eu aponto com o meu dedo mesmo. Nesses dados que estão aí, ali está a representação de 22% de queda. 22% de queda... Desculpe, o setor público representava 22% para o funcionalismo da mão de obra do ocupado. E o produto também. Isso significa uma queda de aproximadamente cerca de 25 anos. Esse sistema de novo... Para isso, a gente tem uma sensação que o setor público encolheu rápido. Não é bem assim. De novo, da mesma forma que o setor público recebe pressões da sociedade, tudo o que acontece na sociedade bate no setor público e nós podemos ver que isso não é um fenômeno isolado. Se nós olharmos a indústria, a indústria também encolheu. Se nós olharmos a prestação de serviço, o crescimento da prestação de serviço, ocupou esse espaço. Isto não é um fenômeno nosso e não é um fenômeno isolado do Brasil. Todo mundo que está aqui nessa sala deve ter visto tudo o que está acontecendo e viram as manchetes em torno de China. Quando você olha para a China, o que você está olhando em China e você está vendo lá, a China está mudando o modelo econômico que ela tem e ela não está mudando esse modelo econômico de graça. Ela está mudando esse modelo econômico pelas mesmas razões pela qual o setor público está empregando menos gente. Nós temos impressão de 3D, nós temos mudança completamente nos ciclos de automação, nós temos mudança muito forte e é cada vez mais forte na demografia e isso impacta diretamente no tipo de oferta de trabalho. Nós temos mudança inclusive na própria lógica pela qual nós empregamos pessoas e a relação que nós temos com a tecnologia. Professor, por que o senhor está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu tenho a nítida impressão que nós precisamos deixar muito claro a gente trabalhar no setor público e este é o nosso primeiro ponto. não deixa de ter as mesmas pressões que tem no setor privado. O setor público não é privilegiado nem por receber pressões e nem por não recebê-las. É idêntico. Quando nós olhamos para isso e nós observamos o tamanho e a velocidade dessas mudanças, a gente precisa entender um pouco de alguma forma como é que nós vamos conviver com essas mudanças que eu estou falando. Uma primeira dessas mudanças que eu estou dizendo que eu comentei com vocês é a mudança que está anotada aí. Como é que a gente pensa em prospectar a mudança? Uma delas é eu estou dando um tempo para vocês olharem o slide. Uma delas é o forte sinal de que o emprego está se transformando em uma plataforma de negócios. E aí aparece o Uber aqui no meio da nossa história. Quando aparece a expressão Uber listo aparece uma expressão que não é gratuita. Vocês se incomodariam muito se eu descesse? Não? Muito obrigado. Maravilha, gente. Maravilha. Agora funcionou bem melhor. Não sei se você aguentar aí desce também, cara. Porque o troço não é uma brincadeira, não. A luz fica na frente e eu fico tentando me livrar dela. Vou para lá, vou para cá. Eu não nasci para estrela mesmo. como eu estava comentando com vocês e fica mais fácil, fica mais na cara das pessoas. Como eu estava comentando com vocês tem a ver com o Uber. E a gente olha para o Uber e pensa que o Uber é a questão central do Uber é a briga dele com os nossos coitados taxistas. Coitados taxistas, eles só são o fim da história. Eles estão muito longe de ser a origem do problema. A ideia de ser uma plataforma de emprego é a ideia de que você vai mudar a lógica com que você vem de trabalho. A lógica, a relação lógica entre quem compra trabalho e quem vem de trabalho começou a mudar. E começou a mudar não é só porque você tira um intermediário do meio. Começou a mudar não é também porque você pensa nos termos da flexibilidade. Que termo de flexibilidade é essa? Ah, o motorista do Uber trabalha quando ele quer. Não, não é isso. O ponto central não é esse. O ponto central é a relação que se estabelece entre quem compra e quem vende de trabalho do sujeito que precisa de um táxi estando embaixo da chuva e o sujeito que está parado no ponto três quadras para lá não sabe que aquele ali está precisando. Esta relação significa que existe uma plataforma nova de emprego entre quem compra e quem vende de trabalho. Quando a gente fala dessa relação nova de emprego entre quem compra e quem vende de trabalho é uma ideia interessante porque é aí que a gente entende um pouco melhor que o Uber está muito longe de ser apenas uma briga com os taxistas. Vou dar um exemplo. Algumas cidades no mundo já com mais de 200 mil habitantes várias delas Toronto foi a primeira tem uma coisa chamada Uber Eats Uber Eats Uber Eats de comida que é um serviço em que o Uber vende do mesmo jeito entrega de comida das 11 da manhã às 14 horas. Em outras palavras o Uber está começando a preencher espaços começando a preencher sentidos que antes não existiam. Exemplo quando nós falamos do Uber Eats nós estamos falando apenas de uma parte do Uber. Se alguém aqui levantar a mão quando falar de Uber vai lembrar um dado simples. Qual é o dado? Vale 51 bilhões de dólares o Uber. O Uber já vale mais que o Walmart. E a pergunta que você faz é por quê? É isso que tem para entender o que é plataforma de negócio quando você junta e relaciona isso com a grana que vale o Uber. quando você olha para isso pensa no Google. O Google é a entidade que está imaginando organizar informações no mundo. Isso tem um valor impressionante. Nada hoje é igual ao valor do Google. O Uber é algo que está pretendendo organizar transporte no mundo. O que ele está querendo é transformar a ideia de transporte numa infinidade de novos negócios. Vou dar um exemplo concreto. o investidor não bota dinheiro no Uber porque o Uber vai roubar emprego de taxista. O que está por trás do Uber é descobrir um jeito de montar a logística que atenda ao comércio eletrônico. Professor, explica isso. Simples, cara. O que o Uber está interessado é montar uma rede capaz de que quando você compra coisa na internet você recebe no mesmo dia. É isso que ele está interessado. E quando o Uber está interessado nisso, isso vale muito. porque isso vai mudar não é só a lógica de fazer o negócio. O Uber vai mudar a lógica que a gente entende de transporte. E eu vou me apropriar um pedaço dessa ideia de transporte e vou vender um pedaço dessa ideia de transporte. Quando nós começamos a pensar um pouco sobre isso é que a gente entende essa pergunta que está aí na quadra, no slide. que tipo de trabalho vai ficar mais protegido? Porque se olha para isso aí começa a perceber que hoje é o motorista de táxi que o Uber veio para cima dele. Até onde ele vai parar? Até onde o Google vai parar? Quando a gente começa a olhar isso vale aquela citação que está ali 47% das ocupações humanas serão automatizadas em até uma década. essa ideia veio desses dois professores de Oxford eu não vou ficar falando sobre eles eu não tenho tempo para isso mas eu achei que o melhor jeito possível de ajudar todo mundo é dar as fontes aonde eu estou tirando as coisas. O dado é aquele que está ali. Por que que essa situação é uma situação tão interessante? Quando a gente pensa de que o Uber está vindo para cima da gente quando a gente pensa na situação de alguém vai pegar meu emprego quando a gente fala de tecnologia a primeira coisa que vem na cabeça da gente é robótica e está certo o robô é o cara que mais a gente olha e diz é sucesso qualquer coisa que eu não derrubou você olha para isso e você percebe e a pergunta central que nós temos que ter é por que que a robótica rouba emprego se a gente olhar um pouco para esse processo nós vamos ver esses dois professores aí que há 10 anos atrás 12 anos atrás o David Autor e o Brennan Price esses dois caras foram os primeiros que fizeram compreenderam o que é que o robô faz com a gente eles foram os primeiros e compreenderam exatamente a ideia da padronização e perceberam que quando a gente fala em padronizar o que o robô faz é mexer na rotina ou seja tem dois tipos de rotina que eles perceberam a rotina cognitiva que é a rotina que está em qualquer escritório que está em qualquer casa que é a rotina de classificar e codificar e tem um outro tipo de rotina que é a rotina manual que está em qualquer linha de produção o que é que esses dois caras perceberem em 2003 que o robô era alguma coisa que iria substituir aquilo que é rotina gente esse é o ponto mais interessante da história é como evoluiu esse processo o processo começou quando se olha para 2003 eles disseram com muita clareza a isso só atinge as profissões que tiverem rotina profissão que precisar de intuição persuasão criatividade está tranquilo médico advogado design isso em 2003 era mais ou menos lógico nesse processo o que acontece é que é e é isso que nós estamos fazendo aqui em 2003 não interessava ter uma discussão sobre automação e carreira no setor público o robô não ameaçava o setor público o robô não ameaçava a escola o robô não ameaçava o hospital não é por aí o que aconteceu em seguida é que ameaça que é isso aqui os dois caras aí que eu mencionei logo no início que é o Frye e o Osborne esses dois sujeitos que são dois professores de engenharia de computação em Oxford eu não vou começar a falar deles senão paro porque é fascinante dizer o que esses caras fazem a ideia deles é perceber que eles tinham que olhar para uma outra uma outra forma de tratar a natureza que tem a tarefa dos homens e o que que eles perceberam eles perceberam que quando nós tivemos o desenvolvimento do Big Data e quem falar Big Data também está certo porque eu já vi um monte de inglês falar Big Data paciência quando quando eles observaram a ideia o que que acontece com o Big Data o que que é o Big Data o Big Data é aquele sistema operacional que é capaz baseado em algoritmo como a gente a gente falar dessas coisas baseado em algoritmo que é capaz de transformar de forma simultânea da leitura simultânea tratamento simultâneo não para milhões de informações para bilhões de informações Big Data é a possibilidade que você tem de o computador carregar cada vez mais de forma infinita a possibilidade de guardar de guardar dado de memória e de devolver esse dado que você precisa em milésimos de segundo para dentro nós discutimos engenharia de computação não é isso para nós tomar quando nós observamos esse dado e a gente quer entender o que é que o Big Data fez todo mundo que está aqui nessa sala duvido que tenha alguém que não use não usa o Google tradutor todo mundo usa no uso vocês repararam que de um tempo para cá o Google tradutor está cada vez melhor vocês repararam nisso você põe a tradução do Google tradutor e fica muito bom e aí ele te faz ter pior ele te dá opções e as opções são boas o que aconteceu se a gente para a gente não vai tentar explicar muito o Big Data explica o Google tradutor que fica claro o Google tradutor não traduz mais palavra por palavra ele pega a expressão e joga essa expressão em comparação ele vai buscar isso em um bilhões de frases de literatos de poetas de autores competentes que vão escolher aquele mesmo sentido que está lá às vezes você para fazer um resumo de um trabalhinho está colocando um trecho do Shakespeare no seu trabalho e você nem sabe porque o Google tradutor puxou dali e colocou qual é a diferença que o Big Data faz em relação ao robô ele julga o robô só repete o robô só padroniza o Big Data faz a capacidade de escolher quando a gente olha para isso a gente percebe ou entende melhor o que é dizer o risco do carro sem motorista não é que todo mundo o motorista vai perder o emprego todos os motoristas vão perder o emprego será lento mas será fatal por quê? porque o Big Data é capaz de ler tudo o que está acontecendo na rua ter uma câmara e ter a capacidade de tomar uma decisão que nós motoristas levamos mais tempo que ele para tomar está dando para entender? ou seja o sistema começou a julgar antes ele repetia por padronização ele avançou da padronização para o julgamento quando ele avança por padronização para o julgamento não é só o motorista que está em risco pensa análise de crédito vocês já repararam agora como é que é análise de crédito em banco? você vai pedir o crédito ele te faz algumas perguntas e joga lá dali a uns segundos ele te devolve se você está autorizado ou não ele não te conhece não pede não vai consultar tua mãe não conversa com teu pai não faz nada disso ele consulta do Big Data uma quantidade enorme de dados sobre você para avaliar se você vai pagar o que você está prometendo para ele se a gente olhar para os outros dados se você olhar por exemplo para a leitura de exame médico só falta 10 minutos bom eu lamento muito eu que falo demais sou eu que falo demais ela tem a obrigação de me avisar 10 minutos tem que ter razão adaptação vamos correr a ideia você é tão louco eu não contraria o jeito assim não eu sou que é obediente a ideia está ali acelera avança nesse processo consegue de alguma forma ter um controle sobre o julgamento que você faz vocês estão lembrados que logo no primeiro slide eu comentei com vocês 47% das profissões iam terminar em 10 anos iam ser diferentes se não pensar no big day se não entender padronização entender a escala não entende a conta que os caras fizeram a conta deles é simples todo mundo que está aqui já preencheu a declaração do imposto de renda e lembra aquela lista de trabalho eu sou isso aqui eu sou jornalista pegue um numerozinho tem uma lista eles pegaram uma lista eles quem? o Frye e o Osborne dois professores de óculos pegaram a lista do Onet o Onet é a lista da Receita Federal Norte-Americana das profissões existentes nos Estados Unidos pegaram essa lista e cruzaram essa lista com a capacidade que tem o big data que tem o julgamento por sistema operacional de substituir aquela tarefa mas antes de vocês entenderem a conta não caiu do céu o 47% quando vocês olham o trabalho eu recomendo que vocês deem uma olhada é impressionante a velocidade com que algumas profissões vão ser substituídas e a forma como elas serão substituídas a rapidez dessa substituição é claro que quando nós olhamos para isso nós temos que pensar nessa necessidade de julgamento vejam bem ali eu estabeleci as fases a primeira fase é a rotina que é uma pré-fase é a rotina do robô que apenas reproduz nós temos a segunda fase que é a padronização da necessidade de julgamento vocês estão curiosos para saber que diabo é aquela folha de salada que está escrito ali é o seguinte gente isso aí é uma das coisas uma das conquistas mais sofisticadas que o sistema do big data conseguiu que o sistema operacional de julgamento conseguiu toda dona de casa sabe a dificuldade disso separar a folha de salada escura da clara a que presta a que não presta pensa que é um robô que está fazendo isso para montar comida industrial não é um robô é uma máquina capaz de ler salada e descobrir qual é a que presta qual é a que não presta é a máquina capaz de levar e atender paciente de hospital sem errar a dose do remédio eu não preciso nem contar os casos todo mundo sabe aqui é a máquina que é capaz de arrumar quarto de hotel isso pertence ao hóspede isso pertence ao hotel eu arrumo está dando para entender esta fase é a primeira nós temos uma segunda fase é a segunda fase que pega a gente a segunda fase é o motivo em que de alguma forma o robô entre aspas a capacidade de discutir de fazer julgamento atinge valor subjetivo aí a coisa pega porque vocês viram aquilo que eu marquei ali soft de negócios a gente entende é a mesma coisa que a análise de crédito se vocês olharem lá aprovar contrato a gente entende desenhar objeto a gente já começa a ficar meio com a orelha em pé vocês viram o resto ali texto de alguma forma ele é capaz de fazer texto com índices maiores ou menores de inteligência artificial todo mundo que está aqui já assistiu Game of Thrones já deu uma olhada Game of Thrones não é escrito por roteirista físico ele já é escrito por roteirista que é de inteligência social ele capta aquilo que de algum modo as pessoas estão escolhendo e estão pondo aqui desculpa a Rede Globo está fazendo a mesma coisa com novela contador de piada você olha canal de stand up aquilo ali aquela quantidade de piada que está ali não é do camarada que bolou tudo aquilo não é o computador que recria da piada velha que você esqueceu então quando você olha para um processo como esse de alguma forma você percebe que não é a qualificação que está exigida para a função que limita a padronização dela professor o senhor está querendo dizer que padronização não vai pegar só o salário e o salário e o salário pode se preparar e pode se preparar porque de alguma forma quando nós olhamos para isso a gente tem a ideia ou a noção de que isso vai acontecer amanhã calma lá eu estou comentando uma realidade que vai acontecer eu não estou comentando a realidade que vai acontecer amanhã existe uma forte resistência dos humanos para isso em torno disso há uma distinção importante entre analisar papel de tecnologia tecnologia é feita por engenheiro engenheiro não é um sujeito que está brincando com as coisas engenheiro está atrás de duas coisas bem claras reduzir custos e aumentar a eficiência ele não é mágico eu um dia estava ouvindo uma palestra x um dia eu estava ouvindo uma palestra x e alguém comentou sobre a possibilidade de levar um protetor solar esquecido para o teu clube você telefona para casa e passa um drone lá e pega mentira bobagem poxa isso não vai acontecer e não é já não tem nada a ver isso é mágica isso não é não é por aí isso não é nem ficção científica isso aí passa naquele problema da feiticeira lembra da feiticeira tem muita gente aqui de mais idade nova só os mais velhos para fazer assim o marido obedecia só isso isso é daí não tem nada a ver com o que nós estamos falando mágica não o que nós estamos falando de alguma forma é de uma enorme resistência dos humanos ao processo de buscar redução de custo e busca de mais eficiência isso tem a ver com a forma do trabalho isso tem a ver com demografia países mais velhos vão ser mais resistentes isso tem a ver com o formato que o trabalho vai aparecer professor vai acontecer amanhã não mas isso de alguma forma vai bater e vai bater pesado a gente não pode ter sobre isso duas atitudes a primeira atitude é de xingar a tecnologia não adianta tecnologia é mais ou menos que nem terremoto gente terremoto não tem moral não adianta você olhar para o terremoto e xingar o terremoto seu sem vergonha olha o que você fez ele vai acontecer não tem problema moral no terremoto terremoto até ir vai acontecer segunda coisa não adianta você fazer de conta que ele não está acontecendo exemplo a maioria dos meus colegas não quer ouvir falar de EAD professores universitários faz de conta que não existe virar a cara aquelas coisas EAD existe EAD vai acontecer o aluno quer EAD por muitas razões isso vai acontecer em todas as profissões quando a gente olha para um quadro como esse a gente tem uma escolha eu quero desenhar ou eu devo desenhar a minha carreira a favor da tecnologia ou eu devo desenhar a minha carreira contra a tecnologia eu sei que na maioria do que estão aqui eu já pus o olho na cara de todos tem alguns só mais experientes tem gente muito mais jovem então vocês não lembram muito de filme de bang bang né mas tem uma ideia na cabeça do filme de bang bang filme de bang bang tem a ferrovia lembra toda vez o sujeito corrupto corrupção o sujeito corrupto que tinha a ferrovia e a ferrovia passava e aí ele negociava com o xerife o que eu estou falando disso porque quando nós olhamos para a tecnologia nós estamos olhando para a ideia de ferrovia tinha uma opção para a ferrovia a diligência lembra da diligência aqueles cavalos aí o sujeito lutava o trem tudo que era por dias e dias semana para chegar o trem fazia em horas as cidadezinhas tinham uma escolha você podia escolher continuar na cidadezinha que o trem não passava ou mudar para a cidadezinha que o trem passava está claro isso gente é isso que nós temos na frente nós podemos olhar para a tecnologia e isto pelo amor de Deus não me venham com essa atitude elitista de dizer que o setor público é isolado coisa nenhuma o setor público participa dessa tensão da mesma forma igualzinho então de algum modo quando nós pensamos diligência versus ferrovia nós estamos pensando na forma pela qual eu vou escolher o meu caminho quando eu penso essa forma eu penso discutir essa situação eu vou ficar olhando a ferrovia chegar ou eu vou participar dela ou eu me escondo eu volto lá para a cidadezinha onde só passa a diligência para isso para a gente pensar no formato que eu tenho que discutir esta relação eu tenho que pensar em termos se eu aceito ou eu não aceito planejamento de carreira se eu quero pensar em termos de planejar carreira quando eu começo a pensar em termos de planejar carreira é aquilo que nós colocamos lá nós podemos ficar mais calmos e pensarmos que nós podemos atuar baseado exclusivamente em fatores externos aos nossos ou seja deixa na mão de Deus e Deus me dá uma melhoria de carreira ele está bastante ocupado quando eu penso sobre isso sobre ficar olhando para fatores externos sobre carreira eu penso sempre naquilo que eu brinco de chamar da síndrome do filme sobre o sol da Toscana quem viu esse filme aqui? um monte de gente sobre o sol da Toscana é aquele filme clássico a moça bonitinha arrumadinha uma gracinha o marido larga o namorado larga ela vai para Toscana ninguém vai contar que quem pagou o filme foi o departamento de turismo da Toscana isso a gente não fala e a moça vai para Toscana e lá na Toscana dá um tempo passeia naquele sol não sei o que e encontra o amor da vida dela legal pode acontecer? pode pode acontecer uma sensação muito legal na minha carreira eu topo com o sujeito e eu dou uma via pode? todo mundo aqui que sabe não adianta muito frequentar a barra de descolado do teco de descolado é agradável até frequentar o teco de descolado mas não é promissor ali é difícil achar o amor da sua vida é mais ou menos a mesma coisa quando nós olhamos para a cabeça pensar em termos de carreira só olhando o fator externo pensar em termos de carreira imaginando só que você pode ter uma atitude de fora para dentro é algo perigoso é algo perigoso porque de algum modo você vai construir deixar na mão da empresa aquilo que é teu quando você fica olhando para a empresa só para o organograma da empresa por favor prestem atenção nesse dado ou nessa informação organograma da empresa é a empresa que já foi é a empresa de ontem a empresa do futuro é uma outra realidade nós temos que prospectar mudança não adianta olhar para o organograma da empresa quem olha para o organograma da empresa cai muitas vezes numa armadilha profissional perigosa qual é o mais grave da armadilha profissional é você delegar é você deixar na mão da empresa todas as suas decisões a empresa quando ela faz isso ela fica com a faca e o queijo na mão cuidado de algum modo quando nós fazemos esse processo nós adiamos esse processo do plano de carreira e não pensar em termos de fazer um planejamento de carreira nós corremos em armadilhas profissionais que sempre vão explorar aquilo que são os nossos pontos fracos qualquer processo de demissão é isso qualquer processo de fusão é isso os nossos pontos fortes não aparecem num processo como esse sobra uma dúvida como é que eu vou deixar de subutilizar a minha capacidade de trabalho e de planejamento vocês vão ter hoje a tarde aqui uma palestra um encontro com o professor Joel Dutra eu não conheço gente melhor para conversar com vocês sobre isso ele tem muita coisa para dizer sobre plano de carreira sobre como é que se faz um plano de carreira tem livros dele que são muito legais sobre isso se a gente olha para isso fica a última coisa que eu queria comentar com vocês se a gente olha para isso o que sentido dá para a carreira da gente o primeiro sentido que nós temos que ver é que carreira não é conquista do posto de gerência carreira não é conquista do posto de diretor carreira é um acúmulo de situações de trabalho o que interessa na carreira é que nem foguete o que interessa é a trajetória quando você olha para isso você percebe um dado interessante você vai ter no mínimo isso vários estudos estão conformando isso você vai ter três transições de carreira às vezes dentro da mesma empresa outro dado vocês hoje à tarde vão ter uma das debatedoras que estão aqui a professora Elza Veloso eu não conheço ninguém melhor para discutir transição de carreira pergunte para ela conversem com ela que vocês vão ter uma ideia melhor de como é que essas modificações acontecem na vida da gente como é que transição de carreira acontece ela tem um trabalho muito interessante sobre empresa pública sobre o que aconteceu com o pessoal do Banespa como é que eles quando o Banespa acabou o que aconteceu com essa gente aproveita a professora está aí a tarde aproveita o professor João Dutra que está aí a tarde quando vocês olharem esses dois dados e vocês comentarem sobre isso a gente tem que pensar um pouco se é transição de carreira nós temos que pensar um minuto também sobre qual é o compromisso que eu tenho com a minha carreira esse compromisso tem um dado novo que eu acho que mais e mais eu tenho tentado comentar sobre ele que é o contrato psicológico o contrato psicológico é a forma pela qual você faz algum tipo de contrato não com a organização com você mesmo a noção de sucesso profissional passa para você você não delega a empresa não delega a estrutura hierárquica é tua essa noção de sucesso ela tem a ver com os teus valores subjetivos ela tem a ver com o que você efetivamente quer da vida quando a gente faz isso de alguma forma a gente pega para a gente a ideia de carreira e a gente constrói isso que era a última coisa que eu quero dizer chega a falar sobre identidade profissional esse é o ponto que me interessa mais comentar identidade profissional é algo que suporta e apoia não há nada melhor para conviver com a tecnologia ah eu não quero ficar na cidadezinha da diligência ah eu quero ir para a cidadezinha que tem a ferrovia ótimo com que identidade profissional qual é a tua identidade profissional para construir identidade profissional você pensa em três termos você pensa primeiro em termos de desempenho isso é fatal gente não podemos discutir isso nós temos que ter interessante em termos de desempenho em termos de desempenho isso quer dizer produtividade mais e mais nós temos que discutir produtividade nós existimos para esse sentido essa é a nossa homem ora trabalho a produtividade tem a ver e aí apoia a tecnologia aí a tecnologia é uma aliada e tanto para a gente crescer produtividade tem que ter flexibilidade tem que ter flexibilidade porque de alguma forma é a flexibilidade que me garante o sentido para eu dar valor subjetivo para a minha vida o motorista do Uber é o sujeito que não é só motorista do Uber ele é um cara que busca o filho dele na escola ele tem esse direito ele construiu esse direito então nós temos flexibilidade no sentido do que é que eu valorizo na minha vida e a fecha desse troço que eu tinha que falar que não adianta quando nós conversamos de tecnologia nós temos que falar de adaptabilidade falar de adaptabilidade é falar do Darwin lembra do Darwin aquele das espécies ele foi lá para Galápagos não foi para perceber em Galápagos que ele dizia que o mais importante é que sobrevivia a espécie que se adaptava não é preciso ir a Galápagos para fazer isso ele percebeu antes quando vocês olham para uma barata ou para um elefante a barata é fraquinha e o elefante é fortinho ambos eles todos os dois subsistiram a tudo que aconteceu estão aí desde a pré-história tem bicho muito grande que não ficou aí desde a pré-história dinossauro por exemplo dinossauro por exemplo é um bicho que não se adaptou alguns de vocês vão olhar para mim e dizer professor mas eu conheço alguns dinossauros eu falei eu sei não se adaptaram e ficaram de alguma forma a sorte da gente é nem de não ser o dinossauro e não ficar no caminho dele muito obrigado pela atenção de vocês Obrigada.